Senhor presidente do conselho, senhores conselheiros, é uma alegria muito grande recebê-los aqui hoje num trabalho não preparativo, mas num trabalho conclusivo das preparações para Rio Mais 20. Eu fico extremamente honrado em recebê-los aqui, na medida em que tenho a consciência de que todos nós, e dizia eu ao embaixador que me falava sobre a eternidade, e eu falava sobre a eternidade, e ninguém mais do que os senhores gregos podem falar, viver e pensar sobre isso. São a própria eternidade, dizia eu para o embaixador. E se nós chegamos até aqui, nós queremos que a humanidade viva tantos anos quanto vivemos desde que a Grécia se firma como uma comunidade. Este é o espírito da Rio Mais 20, este é o espírito do trabalho que o conselho vem realizando desde 2010. Creio que nós queremos e precisamos aprofundar as nossas relações com o conselho grego. E esta oportunidade que estamos vivendo aqui agora, vai nos permitir avançar em torno de uma agenda muito clara, muito objetiva, que nos permita passar as nossas experiências e viver as experiências que os senhores têm no mundo conturbado, difícil e cheio de desafios. E ao final desta reunião, com este documento, com esta gestão, uma agenda de trabalho firmada, nós todos nos dirigimos para transformá-la numa realidade que contribua para a comunidade brasileira, para a comunidade grega e para as nossas relações com os outros países. E na nossa reunião, vamos tentar nos atribuirmos em uma pragmática, para o suporte tanto dos brasileiros e das comunidades, quanto dos brasileiros e dos dois países. Os senhores vivem nesse momento na Grécia, o que nós no Brasil passamos 20 anos vivendo. Então, temos uma experiência longa sobre as aflições, as dificuldades, a capacidade de desorganização social e econômica que esses fenômenos provocam. Nós chegamos até agora, porque conseguimos enfrentar as dificuldades e superá-las. E tenho certeza que, também na Grécia, o povo grego, pela força da sua história, dos seus valores, terão e percorrerão o mesmo caminho. E nós queremos percorrer juntos. Daí, o esforço que o Conselho Brasileiro faz de se associar, de formar parceria com o Conselho Grego, para que, de mãos dadas, possamos encontrar um mundo melhor para os nossos povos. Muito obrigado, até Atenas. Obrigado. 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 esse acordo hoje e com grande prazer e alegria estamos esperando a delegação brasileira em Atenas para continuar a nossa cooperação. Vou te dar um pouco de tempo e um pouco de tempo e um pouco de tempo para te dar uma exódoxia que, além das dificuldades que o povo é um homem é um homem que o povo é um homem e um homem que o povo é um homem e um homem que o povo é um homem e nós estamos neste momento em uma situação muito difícil mas nós trabalhamos para que a gente se inscreva e assim eu espero com a ajuda de todos os amigos com a ajuda de todos os amigos muito rápido para que estamos em uma situação em uma situação em que não nos nos emprega com o modo que nos emprega que nos emprega ação para que nos emprega e vamos superar as dificuldades com a ajuda de todos os nossos amigos para não ter que sofrer todas essas medidas de austeridade que, na verdade, estão tirando direitos e conquistas sociais e econômicas que o povo grego lutou para muitos anos para conquistar então, agora com a crise e as medidas estamos perdendo pouco desses direitos dessas conquistas mas, tem um tempo o presidente tem um tempo e vamos superar que nos emprega e recuperar que nos emprega que nos emprega que nos emprega que nos emprega a crise tem um papel importante porque comunicar para diálogo entre todos os brasileiros da sociedade e com os amigos internacionais para e as da temência superar a crise para Obrigado por assistir. 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 O ministro falou sobre diálogo positivo com os parceiros sociais dentro da sociedade civil. On our part, the Greek Economic and Social Council has made important contributions in such fields as the role of civil society during the present global economic crisis as well as the environment. Devido a esses sucessos, nossa Comissão de Econômica e Desenvolvimento foi eleita no Conselho Administrativo da AICS, a União Internacional desses Conselhos, no ano 2009 até 2011, e reeleita para os anos 2011 até 2013. I think we should bear in mind that every crisis is an opportunity and that the global economy has cyclical tendencies. Greece now is facing a difficult economic situation, but with only 3% of the debt of the Eurozone is only one part of the financial crisis. We have to think that every crisis is an opportunity. In fact, in Greece, our debt represents only 3% of the debt of the Eurozone. Only 3% of the total is a small part of the crisis. Also Greece, in its long history, has surmounted inevitable obstacles and has always come out stronger. This is why I am highly confident that better days for Greece will soon come. Revolving back to the environment, I would like to say, I would like to warmly congratulate Brazil on hosting the Rio Plus 20, United Nations Conference on Sustainable Development. I am sure that the conference will be successful with historically important results. Queria parabenizar o Brasil para sediar a Rio Mais Vinci, importantíssima conferência que tenho certeza será terá um grande êxito con resultados de importância histórica. Finalmente, I would like to wish great success for the cooperation between our two councils and to say that today's ceremony is only the beginning, as has already been stated, that will be a mutually benefit to both our countries and peoples. Finalmente, só para parabenizar, expressar a minha alegria dessa cooperação, que como já o Ministro falou, o Presidente falou, é só o início da nossa cooperação que vai trazer muito bons resultados para os dois países e os dois povos. Muito obrigado. Além de um grande embaixador, foi excelente ele. Muito obrigado. 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 Obrigado.